Vamos lá! Olha, ele é considerado o ídolo ainda, o ídolo histórico do Palmeiras. Ele é conhecido pelos apelidos de El Matador e Garçom. Vem pra cá o grande jogador, Ivair! Vem cá, Ivair! Vem cá, Ivair! Tá bom, Ivair! Tá bom, Ivair! Ivair! Boa noite! Ivair, você era a piridade de El Matador porque você fazia muitos gols, não é isso? No Palmeiras, naquele tempo bom do Palmeiras. Boa noite a todos. Agora pode ligar, vai lá. Pode parar, Ivair. Boa noite a todos. Nós tivemos uma passagem muito boa nessa época, né? Então, quando eu saí do Guarani de Campinas, quando eu fui pra Itália e depois voltei pro Palmeiras, nós tivemos uma passagem ótima, né? E aí, uma ou outra pessoa começou a apelidar dessa maneira e acabou, em algum momento, acabou pegando esse apelido. Mas também por ter jogado muitos anos num time que tava há muito tempo sem ganhar títulos, né? Agora, quando você saiu, qual que era a escalação do Palmeiras? Eu sei que tava umzinho lá, não tava? É, o time do Palmeiras, quando eu saí no final de 94, tinha Antônio Carlos, Kleber, Sampaio, o Mazinhozinho, o Rivaldo, Edilson, Edmundo, Evair. Edmão, né? É um time muito grande. Edmão. Agora, o que você acha que tá acontecendo com o Palmeiras atualmente, Evair? Olha, o Palmeiras já vem de algum tempo, sempre com dificuldade, né? A parte administrativa do Palmeiras é sempre muito difícil. Então, o Palmeiras, quando chega a uma situação como chegou agora, que é campeão há três meses atrás e cai três meses depois, é porque deve ter acontecido alguma coisa de muito grave lá dentro e, infelizmente, o Palmeiras não consegue administrar isso bem. Muito bem. Na infância, você se interessou pelo Santos. Agora, afinal de contas, você é santista ou palmeirense? Quando criança, influenciado pelos meus tios, eu era santista. Mas depois eu vim a ser profissional, me profissionalizei no Guarani. Você acaba perdendo tudo aquele entusiasmo de torcer, né? Hoje eu tenho o prazer de gostar de vários times, né? Eu joguei no Atalanta da Itália, eu joguei no Palmeiras, joguei no Guarani de Campinas, no Curitiba, no Vasco da Gama. Então, são times que eu guardo com o maior carinho. Muito bem. E eu fiquei sabendo, o Ivaí vai participar do quadro aqui, Presa Predador, porque nesse quadro só vem gente inteligente. Eu não deixo entrar, se não for inteligente. E eu queria saber, você ainda gosta de pescaria? Muito, muito. A minha... Acho que o momento que eu mais gosto nas férias é justamente essa, a hora de ir pescar. E agora você tá de férias meio permanente aí, né? Eu tô desempregado já faz um tempo. Você pretende ser treinador de futebol ou não? Sim, esse é o grande objetivo da nossa vida, o grande sonho e é um projeto de vida. Então, se tiver algum clube no Brasil, você está treinando algum clube hoje, né? Não, não. Estamos parados, estamos aguardando alguma coisa. Algum, alguma que chamar. Ó, o Ivaí, gente, foi um dos maiores ídolos desse país. Um grande goleador, entende tudo de futebol. Tem um monte de time aí precisando de técnico. É vero. E esse, a história de vida dele é uma beleza, né? Não tem o que falar da história de vida, só tem o que falar coisa boa. Tem alguns jogos, mostra alguns gols do Ivaíra aí. Vai lá. Ó. Ih, meu. Ó. Lá do meio da rua. Lá do meio da rua. Vai lá. É, esse aí já é no Vasco da Gama, né? No Vasco. Esse dia foi final contra o Palmeiras. Na segunda partida, nós empatamos 0 a 0 e o Vasco acabou sagrando campeão. Esse eu tenho como o gol mais importante da minha vida, da minha carreira. Foi quando o Palmeiras... É isso aí? É, isso aí. Foi quando quebrou o tabu de 16 anos de fila, né? Tive o prazer de fazer o gol de... Muito bem. Bom, quem vai aqui disputar uma televisão de 32 polegadas...